Pega um, pega um copo lá pra mim, pô. Pô, tá todo sujo. Pô, se tá pegando lá pra mim, pô. Que mentira da porra, tu. Pô, mas calma aí que a gente provida esse copo rapidinho aí, pô. Calma aí. É sério, pô. Qual o que tem que ter de lá, tá? Sério agora, um copo? Foi não, meu irmão. Pra que é aí, pô? Trocou na romba. Que falar do caramba. Não, eu quero ver agora, não. Não, não, eu quero ver ele, quero ver ele. Cuide aí que fica ali, não. É mentira, né? Acabou a porra toda, olha. Pera aí, brincadeira, né? Nem o irmão. Eu tô de perto, de mais perto. Olha ele, olha ele. Olha o que o macaco fez. Brincadeira, né? Como que é o caramba?